Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que reconhecimento de suspeição pelo juiz atinge todos os processos que envolvam o mesmo desafeto. Os ministros concederam habeas corpus para revogar decisão de primeiro grau que decretou a prisão civil de um advogado por falta de pagamento de pensão alimentícia. O colegiado considerou que a inimizade entre o magistrado e o alimentante, reconhecida em processo diverso, tornou inválida a ordem de prisão, ainda que estivessem presentes os requisitos para a medida, pois a quebra de neutralidade e de imparcialidade foi antecedente ao exame de mérito da questão. No caso dos autos, o juiz se declarou suspeito para julgar pedido de alvará judicial que tinha como advogado, atuando em causa própria, um desafeto seu contra o qual já havia litigado em outros processos. Cerca de 30 dias após a declaração de suspeição, o mesmo juiz proferiu decisão que em execução de alimentos, decretou a prisão civil do advogado ao fundamento de que ele estaria inadimplente. Quase dois meses depois dessa decisão, o juiz se declarou impedido para atuar em inventário no qual o advogado figurava como procurador. Finalmente, o magistrado afirmou seu impedimento para presidir a execução de alimentos na qual fora decretada a prisão do advogado. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar abescorpos contra a prisão civil do advogado, indeferiu o pedido de eliminar por considerar que o impedimento do juiz seria posterior àquela decisão judicial. Com isso, o advogado dirigiu outro abescorpos, dessa vez ao STJ. A relatora do pedido, ministra Nancy Andrigue, observou que não é lícito ao juiz presidir nenhum processo que envolva parte ou advogado com quem litiga, pois se trata de impedimento absoluto conforme o Código de Processo Civil. Desta forma, para a terceira turma, o juiz que reconheceu sua suspeição com fundamento em inimizade com a parte ou com o advogado, tem sua neutralidade e sua imparcialidade comprometidas em relação a quaisquer processos que os envolva.